Daqui a pouco o Mogi Basquete vai apresentar dois novos contratados para a próxima temporada. A diretoria não revelou os nomes dos jogadores, mas adiantou que são um pivô e um ala pivô. Os atletas serão conhecidos às três da tarde numa coletiva no Ginásio Municipal Hugo Ramos e claro que a gente vai mandar a nossa equipe lá para conferir. A notícia sai ainda hoje no globoesporte.com.br e amanhã a reportagem completinha aqui no Esporte D. Esses dois jogadores vão ser as primeiras contratações depois que o time anunciou o armador Jefferson, ex-Susano. O jogador nem bem entrou de férias e já viu elas acabarem rapidinho. É que ele já está com a seleção brasileira de novos lá em São Paulo se preparando para um torneio na França. Jefferson Campos, 22 anos, um atleta dedicado. Quando não está nas quadras, o jovem de Guarulhos está fazendo alguma atividade física para aumentar a resistência e garantir a boa forma. Tiro, vai, uma semana de férias só, mas daí eu continuo correndo, continuo batendo bola, continuo fazendo meu trabalho e a gente nunca sabe como, o que pode acontecer. Toda essa dedicação e garra rendeu uma das maiores conquistas da carreira dele. O armador foi convocado para a seleção brasileira de novos e deve disputar um torneio na França no começo de julho. O Jefferson só começaria a treinar pelo Mogi Basquete no dia 15 de julho, quando começam os preparativos para o Campeonato Paulista. Nesse período de folga, ele poderia estar na casa da família dele em Guarulhos ou viajando a passeio, mas não. Ele prefere vir para o ginásio e treinar com sub-19 por livre e espontânea vontade. Essa não é a primeira vez que ele vai vestir a camisa da seleção brasileira. O jogador já passou pelas categorias de base do time nacional, disputou o Campeonato Sul-Americano na Argentina pelo sub-16 e um torneio nos Estados Unidos pela sub-19. É um período de aprendizado, com técnicos muito bons, com um nome conhecido no mundo inteiro. O Rubem Manhano, que foi campeão olímpico com a seleção argentina, tenho certeza que eu vou aprender muito. É só escutar e trabalhar que as coisas vão fluir lá. Com apenas 22 anos, ele já divide o conhecimento com os mais jovens. Quando eu tinha a idade deles, 17, 18 anos, o pessoal do adulto, do profissional, fazia isso comigo também. Então, acho que eu posso passar isso e ajudar eles também. É importante, é legal ter um cara na seleção para a gente, é uma motivação. Ele está sempre tentando me ajudar, porque ele dá a minha posição, e eu tento aproveitar o máximo disso. Apesar das conquistas, o armador é centrado e trilha os caminhos dele, baseado no trabalho e no suor do dia a dia. Tenho um sonho muito grande de jogar na NBA. Mas para jogar na NBA, você precisa jogar bem no clube que você está, no meu caso, o Mogi das Cruzes. Você precisa aparecer para a mídia no Brasil, você precisa ser convocado para as seleções. Está no caminho certo. Graças a Deus. Boa sorte para o Jefferson com a seleção de novos. Amanhã a gente volta com a reportagem completa das duas novas caras do Mogi Basquete. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri